Hebreus 10, versos 16 e 17, a palavra de Deus diz Quando este tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades Que promessa maravilhosa da graça de Deus, não é? Ele nos perdoa e não se lembra mais dos nossos pecados É muito interessante porque, embora a gente ouça esta palavra Nós, seres humanos, sentimos dificuldade para superar nossa culpa Para trabalharmos com esses sentimentos, nós precisamos reconhecer Que quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele não morreu somente pelos nossos pecados Mas também pela culpa que esses pecados nos impuseram Em Miqueias 7, versículo 19, o profeta nos dá uma notícia muito alegre Deus joga os nossos pecados nas profundezas do mar e esquece deles Corre Tchubon, autora do livro Refúgio Secreto, costumava argumentar O Senhor joga os nossos pecados no mar e, em seguida, coloca uma placa onde se lê É proibido pescar neste lugar, ou seja, não devemos buscar aquela culpa e aquele pecado no fundo do mar Sabe, mas a verdade é que alguns de nós insistem em pescar justamente no lugar onde Deus jogou os nossos pecados E, invariavelmente, conseguem içar ali algo do passado e sofrem inutilmente Carregando o peso da culpa por um pecado do qual já foram perdoados Sabe, insistir em sentir culpa também é pecado Entenda isso, o Senhor já afirmou que não se lembrará mais dos nossos erros E se Ele perdoou, nós não temos o direito de relembrar e carregar a culpa vida afora Você já se libertou da culpa? Sabe, às vezes os membros da família utilizam essa estratégia para manipular uns aos outros Você aceita a culpa que tentam lhe impor, mas que já foi perdoada por Deus? Pense sobre isso Além de tudo, nós precisamos nos perdoar mutuamente, porque Jesus nos deu esse exemplo Ele perdoou a incredulidade da sua própria gente e o pecado da mulher adúltera Perdoou os seus executores que o pregaram na cruz E o soldado que tentou humilhá-lo ainda mais, tirando-lhe as roupas Sabe, Cristo perdoou ainda o outro soldado que o golpeou com uma lança Mas acima de tudo, Ele nos perdoou Porque na realidade, fomos nós que lhe causamos tanto sofrimento Somente a pessoa que aceita o perdão de Deus Tem permissão de entrar com Jesus Cristo no seu reino Só esse fato é suficiente para comprovar a importância do perdão Porém, nada é mais importante do que aquele que tornou possível o Senhor nos perdoar Eu estou falando do próprio Senhor Jesus Cristo Pense sobre isso Vamos orar? Santo e poderoso Deus, Tu és bendito, Tu és santo, Tu és bom Nós Te louvamos, Pai, Te exaltamos na beleza da Tua santidade Na grandeza da Tua formosura Deus, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por este dia Te agradecer por este tempo e acima de tudo Te louvar e Te bendizer pela Tua palavra, Pai A Tua palavra que vem mesmo nos instruir, vem nos ensinar, vem nos libertar A Tua palavra que vem nos perdoar, vem nos confortar, vem nos ensinar Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que se preocupa conosco Porque o Senhor é um Deus de perto, o Senhor não é um Deus de longe O Senhor é um Deus que se faz presente, um Deus amoroso, santo e poderoso Pai, muito obrigado por esta palavra que tira dos nossos ombros O peso da culpa dos nossos pecados já perdoados por Ti, Pai Mas que nós ainda insistimos em carregar Deus, em nome de Jesus, eu quero repreender toda a manifestação do inferno contra a nossa vida Que tenta nos impor, que tenta de certa forma, Pai, nos acusar Pai, não há acusação mais quando somos perdoados por Ti O Senhor deu o próprio Filho Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados E nós precisamos entender isso de uma vez por todas E nós precisamos, Pai, tomar posse desta bênção, deste privilégio que é ter o Seu perdão Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo plano de salvação perfeito que há em Cristo Jesus para cada um de nós Deus, que não haja no nosso coração nenhum tipo de dúvida Pelo contrário, que sejamos certos e estejamos sempre conscientes, Pai, do Teu amor Do Teu perdão, Pai, e que não há culpa, Pai E que, portanto, nós devemos entender que somos livres no Senhor Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pela minha vida Muito obrigado pelo ministério, palavra do Pai E por cada vida que houve neste tempo a Tua palavra Senhor, eu quero Te pedir pelas famílias enlutadas Porque eu entendo que há um vazio, Pai, que fica Mas eu entendo também que apenas o Teu Espírito é capaz de preencher este vazio Por isso, Espírito Santo, a minha oração é para que o Senhor preencha este vazio em nome de Jesus Pai, visita também os enfermos nos hospitais Que clamam pela cura, pelo alívio da dor Derrama o bálsamo santo, Pai, que haja cura mesmo Para a honra e glória do Seu santo e bendito nome Eu oro, Pai, pedindo também pelos idosos nos asilos As crianças nos orfanatos Os encarcerados nos presídios Que todos possam experimentar Do Teu amor, do Teu cuidado e do Teu carinho Essa é a minha oração no nome santo, bendito e poderoso de Jesus Nome que está sobre todo nome Amém e amém Graças a Deus Agora precisamos muito da sua ajuda Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas Se você ainda não se inscreveu Inscreva-se agora no canal Anima Gospel E no nosso parceiro Palavra do Pai Ative também o sininho Para receber as notificações Em cada vídeo postado Deus te abençoe